Galera, antes de começar esse vídeo, eu quero lembrar a vocês que a loja Liquida Week me lançou mais uma promoção, que é o relógio inteligente, o Smart Fit. Cara, você quer aí controlar seus batimentos cardíacos, quantos passos vocês caminharam por dia? Cara, cuidado da saúde de vocês. E cara, ele está apenas por R$ 59,85, ele está com mais de 85% de desconto. Porque o valor desse relógio aí, cara, é mais de R$ 300,00, cara. É muito barato isso aí que vocês vão pagar. Então, só clique aí no anúncio, é o primeiro link aqui da descrição, e vocês vão ver todas as informações dele ali, que é um relógio excelente de alta tecnologia. Então, bora para o vídeo. É galera, parece que essa tal de Nádira não bate bem mesmo da cachola, velho. É mesmo, porque, velho, ela já tinha dois B.O. contra o ex-marido. Eu acho que ela tem complicações mesmo em relacionamentos. Então, vamos entender um pouco o que foram esses B.O.s. E, velho, coisas graves, entendeu? Não foi tipo, ah, um B.O.zinho ali. Não, cara, é coisas graves. Então, vamos entender como é que foi esse caso e o que são esses B.O.s que tem no nome dela lá na polícia. Então, a Nájela Trindade, a modelo que acusa o Neymar de estupro e agressão, ela tem dois boletins de ocorrência registrados em seu nome, por episódios de agressão com o ex-marido, o Stevens Alves. Os dois documentos obtidos pelo UOL são de 2014. E, no primeiro documento de junho, Nájela é apresentada como autora vítima da agressão registrada. O relato da briga é da própria Nájela. Então, o relato desse B.O. eu vou ler agora em seguida para vocês, que é o seguinte. Em contato com a autora vítima, essa informou que ambos haviam discutido e, durante a discussão, seu companheiro disse que queria se separar. Como esse pedido foi aceito pela autora vítima, ele não se conformou com a sua resposta e exigiu que ela fosse dormir na sala, porque ele era quem pagava as contas. A autora vítima relatou também que, durante o momento em que se encontrava pela sala de estar, sentada, comendo uma maçã com a faca, ele partiu em sua direção e puxou-lhe pelos braços. Quando ele foi atingido por sua faca, ela atingiu ele com a faca, causando-lhe ferimentos no peito, cara. Ela cravou a faca no peito do maluco. E, naquela ocasião, a autora vítima solicitou socorro através do irmão do seu companheiro, que veio a encaminhá-lo ao pronto-socorro do Hospital do Campo Limpo, onde permaneceu hospitalizado em observação. Mas o condutor esclarece que os ferimentos sofridos por ele foram superficiais. Mas sendo superficiais ou não, cara, dá pra ver que ela não bate bem da cachola, né, velho? Ela cravou uma faca no ex-marido, velho. Não sei qual foi a gravidade também que ele foi pegar ela pelos braços, ele apertou. Mas, de qualquer forma, velho, cravar uma faca no peito? Ela podia ter matado ele, na real. E o outro boletim de ocorrência foi registrado três meses antes, em março de 2014. E fala em agressões mútuas entre Stephen Alves e Nájela Trindade. Nájela Trindade e Stephen Alves, os quais informaram serem conviventes e possuírem um filho juntos, sendo que hoje teriam se desentendido e se agredido fisicamente de forma mútua, restando ambos lesionados. Requisitado exame de corpo de delito para os envolvidos. Os autores vítimas desejam, neste ato, apenas registrar os fatos e foram orientados quanto ao prazo decadencial de seis meses para representar em se tratando de crime de ação pública, pública condicionada à representação. Assim como Nájela foi orientada quanto às medidas protetivas da lei de violência doméstica. Então, em entrevista à Record, há dois dias que já foi passado aqui no canal também, Stephen Alves afirmou manter um relacionamento respeitoso com a ex-mulher, uma vez que os dois têm um filho pequeno. Os dois permaneceram juntos por sete anos e romperam há um ano e meio. Procurado, o modelo Stephen Alves preferiu não se manifestar sobre os boletins de ocorrência. E a reportagem também tenta contato com a defesa de Nájela para falar sobre o caso, mas ainda não teve sucesso. Então, ou seja, cara, sobre esses boletins de ocorrência, eles querem abafar, entendeu? Eles querem abafar do tipo, não é relevante agora e tudo mais, mas é relevante sim, cara. Essa mulher pode ter problema psicológico, entendeu? Ela está jogando de uma forma, assim, absurda, cara. Ela está jogando de uma forma absurda. Ela pode estar acabando com a carreira do Neymar, vocês têm ideia disso? Pode estar terminando com a carreira do Neymar, cara. É absurdo. Que pode ser um problema psicológico que ela tenha. E, velho, ela esfaqueou o ex-marido. Isso não tem palavras para descrever, cara. Esfaqueou o ex-marido, velho. Então, né? Ela... já dá pra ver que ela não bate muito bem, não, velho. Já dá pra ver que ela não bate muito bem da cachola, não. Mas... Fazer o quê, né, velho? Vamos ver o que vai dar essa história no final. E, galera, antes que eu me esqueça, né? Vai estar rolando o sorteio lá no meu Instagram. É o segundo link da descrição aqui embaixo. Que é o sorteio da camiseta do Neymar, oficial do Brasil. Então, manos... Chega lá no segundo link da descrição do meu Instagram. Entra lá. Segue as regras que estão todas descritas ali no sorteio. Segue elas. Me segue. Segue a página que tá pedindo ali. E, após isso, cara, vocês já vão estar participando. Você pode participar de quantas formas... Quantas formas não... Quantas vezes vocês quiserem. Que é só comentar ali no post do Instagram ali sobre o sorteio da camiseta. E, após isso, velho, a gente vai fazer o sorteio aí no dia 14 de junho. Bem no dia do jogo da seleção brasileira. Porém, antes do jogo. Vai ser uma live aqui no canal. Então, já se inscrevam. Caso vocês não conheciam o canal ainda. Pra vocês não perder essa oportunidade. Beleza? Se inscreve no canal. Que tá aqui... Tá aqui embaixo aqui o botãozinho pra você se inscrever. Clica ali no sininho pra não perder nenhuma notificação. Porque esse conteúdo aí de futebol vai ter direto. A gente vai mostrar todo esse caso do Neymar. Que tá repercutindo pelo mundo inteiro. Então, é uma coisa que pode ser que entre pra história. Pode ser que vire até uma lei. Eles estão falando isso. Que pode virar uma lei, nesse caso. Porque se virou contra o Neymar, na verdade, né? Porque foi uma agressão... Só tem imagem de agressão no Neymar. Já estão falando. Tem projeto de Neymar da Penha. Olha as ideias, né, mano? Mas... Cara, pode virar uma lei, velho. Pode virar uma lei. Como tem uma lei pra mulher, pode ter uma lei pra homem também. Porque, cara, foi filmado. Foi filmado ali. E ela agredindo ele. E ela tocou um copo nele, velho. Tocou um copo de vidro no Neymar, entendeu? Vocês viram a gravidade. Cara, ela pode ter quebrado no Neymar um copo ali, cara. Rasgado, sei lá. Mano, pode ter sido muito pior. Então... É absurdo. Absurdo mesmo, cara. Absurdo mesmo. O que que aconteceu e o que que tá acontecendo. E a gente vai ver mais o desenrolar dessa história, com certeza. Então, continue seguindo o canal aqui. Deixa o like. Vamos tentar bater uns mil likes aí. Não sei quantas visualizações vai dar esse vídeo. Mas, deixa o like aí. Independente do conteúdo, né? Do que a mulher falou e tudo mais. Cara, tem que deixar o like pelo vídeo, né? Em si. Por eu estar trazendo a notícia pra vocês e tudo mais. Então, deixa o like aí. Que ajuda bastante o canal. Beleza? E se inscreve aí pra não perder nenhum vídeo. Um forte abraço a todos. Nos vemos no próximo vídeo, galera. Falou. Fui. Deixem um gostei aí no vídeo. Pra ajudar na divulgação. E também se inscrevam no canal, se não estão inscritos ainda. E ativem as notificações pelo celular, clicando no sininho ali. Pra receber todas as notificações de vídeos e lives do canal. Então, pelo computador, cliquem em inscrever-se. E do lado tem a engrenagem. Depois enviar pra mim todas as notificações e salvar. Valeu! Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau